Nossa casa foi destruída no bombardeio. Ela tem goteiras e está muito fria. Estou preocupada com os meus filhos, com medo de que eles fiquem doentes no inverno. As chuvas pesadas dos últimos dias alagaram minha casa. Estamos lutando para enfrentar essa situação. Trabalhamos duro para tapar as rachaduras nas paredes, usando vários métodos que nem sempre funcionam. As condições de vida são miseráveis, especialmente quando chove. Meus filhos quase não dormem à noite por causa do frio.